Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos novamente aqui no Flight Simulator, estamos na rede Ivao, estamos com um avião da EasyJet Europa e estamos, bem, está aqui um tempo muito engraçado, muito bonito, aqui no aeroporto de Bordeaux aliás, o aeroporto até tem um nome em concreto, é Bordeaux-Marinac e vamos continuar então aqui a nossa Tour da EasyJet Tour do Ivao-Portugal portanto estamos na rede da TSE do Ivao o próximo voo é aqui o voo número... onde é que ele está? está aqui, voo número 22, é o primeiro voo para o Porto nós viemos de Faro para Bordeaux, mas agora vamos para o Porto e agora vamos acabar basicamente até o último voo, é tudo no Porto vamos ver um monte de voos aqui no Porto, mas este é o primeiro em que vamos para o Porto portanto eu estou muito entusiasmado, eu gosto sempre de aterrar no Porto é o meu aeroporto que eu mais usei na vida, é o mais próximo de Braga, de onde eu sou e além disso, aterrar na pista 35, que é a que eu vou aterrar hoje à partida é sempre interessante porque não tem ILS, é uma aterragem pura por AirNav bem, em termos de controle aéreo, temos bastante controle aéreo pelo caminho e em diante temos controle aéreo, como estão a ver aqui, temos o Approach aqui, Aquitana Approach e depois temos controle lá na Espanha, em Portugal ainda não temos, mas pode ser que quando a gente chegue lá tenha controle bem, não vamos perder mais tempo, eu hoje sou o Alpine 3.3.4 e vamos falar aqui com o Approach aqui da Aquitana, agora este é ele E o Ás safer θα colder Africa 4ª hier está a我是 carico, Victor CIRALFA, DA62, em IFR, sentindo ciência de COIAC de Delta e tiv multimタート a parte ultrapassada pela qual àお願いします OK, acho que fonctionne francês, é normal é bem oscar, eco micro CIRALFA Sano aERFらいker Corner tenemos 50ºC Jaipur vaiparando a zeroened É o caro STOP smiles aqui com 08 N tire no chão, élexo AQUITAN APPROACH, muito boa tarde, ALPINE 3, 3, 4, A320 NEO, estamos no stand Charlie 2 em Bordeaux-Marignac, temos INFORMATION DELTA conosco, requerindo IFR clients para Porto. ALPINE 3, 3, 4, good day sir, startup is approved for Porto, Vibbit 4A for departure, off 5A for departure, runway 23, squawk 1000, initial level 070. Clear to Porto as filed, the CID is VASIX 5A, squawk 1000 and initial climb, flight level 70, ALPINE 3, 3, 4. ALPINE 3, 3, 4 is correct, wave order if push and start. Sim senhora, vamos lá, ele deu-me a saída 5A, e eu estava a pensar que ele ia mudar a 5PAPA, eles são as duas praticamente iguais, mas eu vou mudar aqui para a 5PAPA. FRANCE 12, 4A2, ROULEI, PAPA 4, TIRAT 3, ECHO 4, BRAVO. Aqui está, 5A, deixa-me só mudar aqui na... PAPA 4, TIRAT 3, ECHO 4, BRAVO. Ele disse-me 4A ou 5A, porque ele não sabia aquela que eu tinha, mas eu tenho a 5A. Você deseja plutôt BRAVO face ao NOR ou ao SUD? Se eu poste um pouquinho mais baixo. Eu tenho a 5A, porque realmente deve ter atualizado recentemente. Bem, vamos lá então. Se eu recebi, bem ao choix, então, sou a PAPA 4, ECHO 3, sou a PAPA 4, ECHO 4. R.... 1456, bom dia ! Dentro que está atroz para Paris, você tem informação por presença? Olha, perder informação? Caramba... Quero pôr o som mais baixo, que eu não preciso de som para já. Está bom assim. Roger, Afonso 14656. Startup is Apple for Paris. Cognac 4 Alpha for departure. Initial level 070. Squawk 1123 News. Não sei porque ele está a dar o Squawk 1123 News para toda a gente. Mas pronto, ele gosta. É porque ele prefere. Número 370. Confirma 1. Ora bem, vamos já poder aqui o METAR. Não é que se use METAR, é Wind Request. Entretanto, continuamos aqui. Correto, correto, Afonso 14656. Você está no simulador de 2020. E no simulador, você tem 5 Alpha para departure. Confirma. Confirma. Ora bem. Agora, continuando. Pista 23. É o VAS ZIP 5 Alpha. Depois do VAS ZIP, deixa-me só confirmar. Afonso 1456. É correto. Cognac 1019. Reboot ready for departure. For push and start to. A seguir a UNEA. A seguir a UNEA. A seguir a UNEA. A seguir a UNEA é UN976. A anche un outro avião também aqui em Bordeaux. A seguir a Zamora. A seguir a Zamora. Já estamos entrando aqui entre retor portugueses. ARI FRANCE 1282, bem-vindos ao Bordeaux. Bom dia, bom dia, bom apetite e até a próxima vez, Bordeaux, salut! Temos aqui a Vavik 5A que a gente vai fazer, é esta por aqui a fora. Ora, e temos a altura de direção de 5000 PES, ok. Flap Zoom, e vamos ver se então já temos aqui o Metal aqui connosco. Ora, espera bem que isto não crasque, esta vez crasçamos o jogo, eu tenho sempre medo de carregar aqui no print. Ok, funcionou! Uh! Já fechar aqui a porta do cockpit. Ora bem, como é que temos isto aqui hoje? Ora bem, isto vai ser a pista 23. Pista 23 tem 3100 metros, podem ver aqui. Nós estamos aqui, vamos ter que fazer o táxi por aqui a fora para a pista 23. Ora bem, aliás, antes de mais nada, como sempre tenho que fazer isto de novo no telemóbulo, que está sempre uma trabalheira. Esqueço-me sempre de fazer isto antes do voo, mas pronto. Vamos tratar disto bem rápido, antes que vocês também se fartem de me ver aqui uma destas porcarias. Agora bem. Agora, cadência, sugeridas, é isto. Sign in. Ok. Pronto, já vai dar agora. Ora, já está, pronto. Load flight plan. Caramba, eu quero o nome é este. Espera aí. Unload. O que eu quero é este aqui. Ok. Está ótimo. Pronto. Já trato disso. Vou pôr aqui o aeroporto. Vamos aqui zoom-in, depois vocês vão ver para onde é que eu vou andar, etc, etc. Então já fica assim. Ora, dizia eu então, a pista tem 3.100 metros. Portanto, vamos chegar aqui então. A320. Pista 3.100. Airport Elevation 166. Agora vento. Temos 275. Portanto, vento de frente 5 nós. Temperatura exterior 18 graus. Tá. QNH 1019. 1019. Tá. Falta isto. Isto não está a chover, mas não deve faltar muito. Vou pôr a pista seca para já. E a nossa... É isto. 55, 143, 144. Ok. 55, 143, 143 e 144. Tá. Vamos lá. Vou fazer pushback. Alpine 3, 344. Requesting push and start. Alpine 3, 344. Push and start. Approved. Facing west. On whiskey 3. I could not understand if you said east or west. Could you please repeat for us, Alpine 3, 344? Alpine 3, 344. Facing west. West. On whiskey 3. Very well. Facing west. Whisky free. Alpine 3, 344. Ok. Sim senhora. I'm line-tark. Socorro. Sierra Alpha. Socorro. 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 Enorme. Acelerar aqui mais um bocadinho a ver se ele se despacha. Oh look. Eu me percebi que ele estava a dizer Oeste. Oh, ela não conseguia dizer Oeste. Ele vai partir Alpha. Então eu confirme. Les vents são variáveis a 6 nœuf. De mes dernières informações. Seria de 241 favorables. Do Tau. Então eu vou partir Alpha. Socorro. 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 Mestre교. Marcia para analischa de macros. Se o ponte vai mudar instâncias a diminu. Embranto doramos uma celula-EVs para o 0.9. Mas conserva o 27 no. Camara da gente. Escarciar Alpha, lembra. Good man. O que se estão na zona? Onde tratouas sendo 10 no 18. Mas fisão ainda mudança. O 8 do 10 e 18 no momento. Escarciar Alpha, lembra. Nossa senhora. No 80 ghee específica. porque estas luzes, depois deviam estar em auto, eu enganei-me, bem parecia, não estava em auto e o Strow só deve ligar quando está... Viram aquela luz branca? Foi basicamente, em vez de pôr em auto, puse em on, e aquilo só devia estar on, era nu. Caramba, não me engano é que nu estavam, estavam assim. Só devia estar on, assim que levantar vou, mas agora já puse em auto, já está tudo ok. Tá, vamos só pôr aqui uma câmarazinha bocadinha para vermos aqui a nossa partida. Agora, pode ser hoje... Mariniac Approche, esta é a Air France 1456, ready for callback. Air France 1456, Air Brugge Start Approved, is Picking North, on Papa One. Este Air France vai partir à minha frente, mas tudo bem. Pushback Approved, face to North, on Papa One, Air France 1459. Alpine 334, Whisky Free, and request in taxi. Alpine 334, taxi Echo 4, Sierra 3, Papa, stop taxi, on Papa Two, an aircraft pushback, an Airbus 320. Echo 4, Sierra 3, Papa 3, and wait for the Airbus A320 from the Air France to finish their pushback, Alpine 334. And correction, Alpine 334, aircraft is pushing back, is a Boeing 777, Whisky. Understood, it's a Boeing 777, just to confirm, should we wait behind them, or proceed on Papa Three, Papa Two and Papa One, Alpine 334? Alpine 334, stop taxi, on Papa Two, behind them vehicles, make pushback now. Very well, we'll wait behind the Boeing 777 at Papa Two, taxi via Echo 4 and Sierra 3, Papa Three and Papa Two, Alpine 334. Vamos lá, temos outro avião aqui a sair à nossa frente, onde vai ser interessante isso. Qualquer coisa esqueci-me aqui de... ah, ligar isto, claro. O cinto de segurança já devia estar ligado ao tempo. Mas pronto, vamos lá. Com muita calma, basicamente aqui na Papa Two. Tinha aqui um avião da Air France a fazer pushback, eu tenho que ir atrás deles. Está aqui a chuviscar, mas nada especial para já. O nosso hotel uniforme não está pré-repochado? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Às vezes está aqui buga, não necessariamente. Deixa eu ver se consigo resolver isso. Ok, agora sim. É bug do jogo. Estava tudo já direitinho, mas pronto. Ah bom, vamos ter aqui divertimento no táxi, porque está aqui outro avião. Entretanto, a pista vai estar molhada, porque está realmente a chuviscar. Pouquinho, mas está. Eu até vou considerar que a pista está seca, para ser sincero. Eu devia mudar aqui a performance para molhado, mas não, acho que vai estar seco. Ora bem, deixa eu ver se eu vejo aqui o avião... Ora, está ele, o 777 da Air France à nossa frente, conforme tinha dito. Alpine 334, só para referência, temos visual no 777 em frente de nós. Roger, Alpine 334, espera atrás. Espera atrás, o Boeing 777, Alpine 334. Está ele aqui a fazer pushback, conforme realmente, ele nos tinha dito. Ele, como fala francês, eu não percebi muito bem as instruções, mas eu percebi realmente que havia um avião da Air France a fazer pushback também aqui à minha frente. Só não percebi que ele tinha dito que era para passar ou não. Na verdade, eu acho que percebi que não era para passar. Mas eu não tinha a certeza, então pedi confirmação. E está tudo ok. Vamos esperar então aqui atrás do avião da Air France. O homem está aqui com alguma dificuldade ali no pushback, agora deve ter que ir em frente. Não sei o que é que se passou aí com o homem. Vamos esperar aqui atrás dele. Vamos levantar, vou a seguir ao Air France. Tudo bem. Não sei problema nenhum. Realmente um Boeing 777. Onde é que ele vai? Deixa eu olhar para aqui. Onde é que o homem anda? Vamos fazer aqui zoom in. Tem aqui vários aviões. Tem outro avião aqui também que vai para Madrid. Também está aqui, mas está atrás de nós. Temos nós. E está aqui o tal avião da... É para Paris Orly. É um Boeing 777 de Bordeaux para Paris. Tudo bem. Faz o homem bem. Diverte-se. Air France 1456. Você tem um avião atrás de você. Estão pronto para o taxi? Estou tranquilo. Ele tem tempo. O homem está a pressionar o homem para fazer taxi. Air France 1456. Estão pronto para o taxi em 1 ou 2 minutos. Agora eu tenho que ir. No problema. Air France 1456. Agora eu tenho que ir. Rail break Alpine 334. Air France 1456. Air France 1456. Estão pronto para o taxi em 1 ou 2 minutos. No problema. Nós podemos esperar atrás do Boeing 777. É sempre uma boa noite para ver este aeroplane em frente. Muito obrigado Alpine 344. Agora. Bem o homem está pronto em 2 minutos. Já devia estar pronto agora. Está para ir ligar os motores. Ou carassas. Mas pronto. E por cima. Deixa ver se eu consigo sair daqui. Vamos olhar só aqui para a câmera exterior. Não dava. Eu até podia. Se eu estivesse aqui atrás disto. Eu podia ter virado aqui. E ia por ali. Mas não. Era muito filme. Também não. Não ia fazer isso. Pá. Vamos esperar pelo homem. Ele devia. Era. Não ter dado autorização a este artista para fazer pushback. E deixavam passar a minha. Agora estamos aqui a fazer perder tempo à toa. Mas pronto. Entretanto. Temos outro avião aqui atrás. Que também já fez pushback. Está aqui. É esta aqui. É esta aqui. Ok. Ok. Air France 1456. Taxi via PAPA 1. Holding point Alpha. I know. Mas temos outro avião aqui atrás também. Muito estrago. Taxi via PAPA 1. And we can't really take us. Air France 1456. Alpine 234. Behind 777. Continue taxi PAPA 2. PAPA 2. And PAPA 1. For holding point Alpha. Behind the 777. PAPA 2. And PAPA 1. Holding point Alpha. Runway 23. Alpine 3. 3. 4. Vamos lá então. Aqui atrás. Aqui do. 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 Boing. 777. Aqui da Air France. . . . Um print screen. A ver se consigo. Sim. Está ótimo. É isto que eu quero. O homem está aí devagar. Eu acho que vou pôr. Vou mudar aqui o meu take off performance. Agora é muito tarde. Não vou mudar nada. Que se liste. Fica assim. Não vou estar a complicar. Tinha que estar a abrir aqui o programa de novo. Que eu já o fechei. Então prefiro. Prefiro assim. Um bocadinho aqui de chuva. Não vou ligar para já o. Coisa. Acho que está bastante tranquilo. Os paralisas digo. 510s. Por favor, prepare para o take off. 1, 4, 5, 6. . . . . . Bem, se estás escolher for take off. Não estás na pista. Não estás escolher for take off. . 1, 2, 3, 8. . . 1,4,5 Andalá, homem... 3,3,4... Wait, on Alpha Previous barter, on 2 minutos Holding on... Holding point Alpha, runway 23, Alpine 354 Bem, o que é que se passa com este homem? Alto? Agora sim está a andar... Teve uma lagada Ele não estava... Ele não estava... Estava ready for departure Air Nostrum, zero unité Hotel Uniform Rulé Echo 2 Papa, pole point d'attente Alpha Prevoyez 2 minutos Point d'attente Alpha d'attente Zero, si on roule Echo 2 Papa Alpha Para a pista 23 E copié para l'attente Air Nostrum, zero unité Hotel Uniform Bem, é que este Diz que estava ready for departure, ele não estava... Pronto, aqui a fazer perder tempo Ready for departure, quando ele está na pista Ele disse que já estava na runway, mas não estava É normal, mas não tem problema, temos tempo Ora bem, isto está, vamos já pôr aqui O seed Nossa saída é esta aqui Vamos até pôr aqui O 103,75 Que é o VOR aqui de Bordeus Onde estamos aqui à espera Onde estamos aqui à espera O 13,75 Tá Demorou um bocadinho mais tempo do que eu previa Mas não vai mal Como é, não vai deixar a fazer line up? Parece que não H334 Line up and wait Runway 23 Wait Line up and wait Alpine 334 On Runway 23 1,4,5,6 Climb level 1,4,5,6 1,8,0 Direct Cognac Charlie, November, Alpha Direct Cognac Climb level 1,8,0 Air France 1,4,5,6 Vamos ligar aqui o transponder Antes que me esqueça Alpine 334 Clip for take off Runway 23 Wind Celsius 2,5,0,4 Clip for take off Alpine 334 Móis 1,4,0,3 Unite Hôtel Uniform Não há uma préção No missão de uma panela Atação de 1,5,1 Atuação de 2,5,8 Atação de 1,5,8 Rostar Atação de 1,5 Atação de 1,5,8 Estamos chegando na Alfa e não estamos no começo. Ernestrom Zero Unité Hotel Uniforme, você pode se alinear e esperar a piste 23. Nós nos alineamos piste 23 e estamos esperando a Ernestrom Hotel Uniforme. Alpine 334, você está identificando o clima de 1.80, direto Vavix. Flight level 1.80, direto Vavix, Alpine 334. Autofrust, 1.80, direto Vavix. Agora vamos lá, direto Vavix. Já aqui à esquerda. Ernestrom Zero Unité Hotel Uniforme, des apresentes e autorizados ao decolage piste 23, les bordes de piste 354, 49. Autorizados ao decolage piste 23, Ernestrom Zero Unité Hotel Uniforme. Um tempo espetacular aqui. Slap já. Para continuar a montagem, você pode passar a Unicom, 122.8. Normalmente, você pode passar um trafic. Um tempo espetacular aqui. Um tempo espetacular aqui. 15,5 mil pés. Vamos por aqui. Acho que não foi para mim isto, esparou eu? Delta Alpha 62 2 horas left 2 horas right Não foi para mim, isso para eu Não Bye bye Bem, foi bastante animada Aqui a partida, sem dúvida Está ótimo, a seguir vamos falar com o controle aéreo De Madrid Não sei se ele vai me passar direto ou não Porque neste momento não temos controle aéreo aqui de Bordeus Só temos o Approach Mas depois vamos passar aqui para Madrid E ainda não existe controle aéreo em Portugal, mas depois logo vemos Ora bem, qual é a minha altitude que cruzei? Hoje 37 mil pés Alguma turbulência aqui Vocês podem ver Passamos aqui a zona de nuvens Agora a entrada de roca e roca, voil bom o arroche de baixo Coloca aixa de roca, voil bom o arroche de baixo Então, voil bom o arroche de baixo E já o controle de baixo Ernausdrom, zero unité, hotel uniforme, você identifica e proceder direto, Vavix monté 180 Vamos fazer direto a VIX em um monte de nível 180 para o nosso montar uniforme. O antigelo, se continuarmos aqui nas nuvens, aliás, nem é tarde nem é sede. Vou ligá-lo já. Vou até por a câmara do lado direito, que é ao lado que tem sol. Está muita turbulência. Podem ver ali na minha asa, ali a tremer bastante. Alto! Estamos a sair aqui da Copa da Zona das Nuvens. Espetáculo! Espetáculo, sim senhora! Vou ter que pôr isto mais brilhante, pois eu não vou ver nada. Vamos ver se ela vai me passar para a Unicom ou se me vai passar já para Madrid. Já se fez. Vamos lá dentro das nuvens. Eu pensei que íamos sair, mas não. Alto! Estão elas! Olha aí que espetáculo! Muita nuvem por aqui. Vamos sair delas agora. Alpine 334. 4 continue climbing, passando o 1.8. Tenha um bom intervalo em Porto e nos vemos em Porto. Tchau, tchau! 1.2.1 para o Alpine 334. Muito obrigado por seu serviço. Tenha um bom dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos mudar isto aqui para a Unicom e vamos subir então para os 37.000 pés. É a nossa altitude cruzeiro para hoje. Mas também, isto não vai durar muito porque daqui a nada, como podem ver, já vou entrar aqui no controle de Madrid. Então, aqui é uns 5 minutinhos, vou falar com o Madrid. Para já podemos apreciar estas nuvens que, sem dúvida, estão muito, muito bonitas. Vou chegar aqui a isto, não preciso já. E anti-ice. Como venho ainda a ter, porque não vou passar aqui por mais algumas nuvens. Vamos continuar aqui. Vamos. Acol non-nada, vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. Vamos lá. Okay. Vamos lá. Vamos lá. Okay. Vamos lá. 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 Da última vista. para quem está aqui estou também deste lado direito está espectacular e também do outro lado, com certeza. Eu não tinha ligado música, não estou a ouvir nada, ah, está bem, também pus a música abaixo ao bocado. O que vale é que eu não tenho publicidade dos meus vídeos, então ele não fica, não tenho problemas, só me dá um aviso a dizer que estou a usar música com, claro que tenho créditos, mas como eu não tenho, os meus vídeos não são monetizados, vocês devem ter reparado que meus vídeos não têm publicidade, porque eu não faço dinheiro com o meu YouTube, o meu YouTube é para me divertir é para Carolice, como eu costumo dizer, não quero saber de dinheiro para isto, então não tenho qualquer publicidade, no meu canal tenho mesmo publicidade. Legibilidade é 3 em 5 para um monte de ruas de background. Rainer Niner, Victor, Victor, descendo 6000 feet, QNH-1022 Descendo 6000 feet, QNH-1022, thank you Rainer Niner, Victor, we'll para já tudo ok, continuamos a não ter controle aéreo em Portugal, estou aqui a olhar, eu queria ter, era para o aero ter controle aéreo ao chegar ao Porto, mas para já nada, eu até falei aqui com um controle aéreo que eu conheço, com um controlador a dizer que ia voar, mas ele não me respondeu, não sei se está por aí. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, descend level 7, 0. Vamos lá ver isso. Como é que eu faço isso aqui na carta. Não vai ser fácil. Vai, vai. Tenho aqui estes números aqui que dá para fazer isso. Ora, não é fácil. Vamos lá então. Vamos fazer aqui as contas. Isto é matemática? É tudo. Vamos lá. Calculador aqui em punho. 6, mais 3,5. Portanto, é 6 aqui. Mais 3,5. Mais 3,8. E depois aqui para o Inkit. Mais 21,7. Ok. São 35. Do Inkit até à coluna são 35. A seguir, para trás, mais 12. Para trás, mais 14. Para trás, mais 54. Ou seja. Mais 54. 115. Ou seja. 115. Eu como quero começar a descer. Ops. Mais ou menos. A 100. Quero dizer que 15 milhas depois do Adoro tem que começar a descer. Do ponto Adoro. O ponto Adoro acho que é o ponto aqui de chegar e entrar aqui em Portugal. Exatamente. Daqui de entrada aqui na zona de grande Adoro. Aqui no Adoro. Ou seja. 15 milhas depois. Ou seja. 54. Menos 15. 44. 39. Quando tiver o 39 do Canar. Do ponto Canar, mais ou menos. É quando tem que começar a descer. O problema aqui da rádio. Vou ao controle aéreo. Vamos a ver se o homem resolve. Eu não percebi se ela devia separar todas as estações. Mas não percebi muito bem. Vai, eu chequei. Não percebi que tinha sido para aterragem do LNP 35. Obrigado, Rainer 9 e Victor. Ora bem, aterragem então. Vai ser aqui por RNP 35. Este Glide Slow Plus. Está, se eu tivesse uma versão completa do avião. Ele vazia este mato. Há te mantendo. Como não faz? A Unifor Madrid, muito boa. Se identificou 6 mil pies. Vire derecha. RUMBO 050. Baje 6 mil pies. Como não faz? Eu tenho que fazer um Glide de 3 graus, basicamente. Por ali a fora. E, eu tenho que fazer um LNP 35. Olá de novo Madrid. El ECOCharlie Eco Kilo X-Ray. Na aviação general da aeroclif. Glide 3 graus. Vamos rodar pista privada. Está fácil. ECOCharlie Eco Kilo X-Ray. Mantenga de chamo. Que estou recuperando todos os tragos. Se acaba de cair a Aurora. Recibid. Direi-en-air123, baixa o nível de voo 7.0 Onde é que eu estou indo, deixa eu verificar Delta 8.0 LIMA, MIRSPACE, Delta 8.0 LIMA, 1.0 LIMA, 1.2-2.8 é bom voo E aí com 20 minutos na volta, ele anda. Mastery, 183, call Madrid, 133755, bye bye. 133755, obrigado pelo serviço, boa noite, Mastery. Ele diz que hoje é Madrid control, mas pronto, por isso é que eu chamei-lhe Madrid, mas ele cá ninguém é Madrid. A seguir ele vai passar aqui para outro control, e a passagem é provavelmente nesse tal ponto Taberneros. Por isso é que ele não me deu o clear, não me deu para a alteração para continuar depois disso. Vamos que ele está aqui a carburar. Minha avaliação. E aí com 80 minutos, até que estão indo a esca �helidão. Entendi o ritmo abemics. Legalizão é moeten ag Defense? Igual por 20 minutos. 5 e quando o listo retrocesso aprovado a 2.8 o via delta 3, seco charlê e copilê-liz rei. Solicitaríamos descenso, Iberia 2426. Iberia 2426 baixa a nível da Vuelo, 1, 1, 0. Iberia 2426 para Iberia 2426. Ora bem, a seguir aqui a Oneia, é o Zamora, é o VOR de Zamora, que é o 117. Eu já usei tantas vezes que eu já acho que está a sair de cor, mas ele é 117.10. O pessoal aqui com um problema no áudio, parece. Ah está, Zamora. Ele já detectou o código, mas não detectou nenhum deles. O NEA, por exemplo, estamos a 59 milhas náuticas e ainda não detectou. Estamos a chegar lá. Estamos a chegar a Portugal, entro para já. Madrid, control, Catari 3718. Não existe controlera. Catari 3718, Madrid, muito bom. Boa tarde, estamos estacionados no stand 5 de San Sebastião, com plan de voo instrumental enviado para Barcelona. Estaríamos listos a copiar? Está com problemas ali no áudio. Catari 3718, autorizados Barcelona, Pamplona 1, Zulu, pista 04, nivel inicial em San Sebastião 080, QNH 1020, responde 7402. Catari 3718. Alguém não detectou o VoF Sadistes que está marcada na primeira vez. Existem somewhere mais duas. Estão Graphetic porque tenho menos potencial para Mar alluded king nose. Ok, agora é o Teto, engraçado, ele já mora já, Teto. Maradio, bom dia, Ernestrom 01, Hotel Uniform, você está com você? Ernestrom 01, Hotel Uniform, LGBTs, agora 5, em Barajas, expecto a banhef 2 Delta, Rival, ILS Sul, Abrois, Rv3, 2, L Expecto a banhef 2 Delta e 3, 2, L, Ernestrom 01, Hotel Uniform. Boa tarde, Madrid Control, ILS Sul, aqui está bem tranquilo, comparado ali com o tempo, aqui no norte, aqui na zona de, como se chama esta zona aqui de Espanha, Astúrias, a zona de Astúria está com bastante nulzidade, aqui para este lado, estamos bem tranquilo. ILS Sul, 2, 1, 5, responde a 4, 1, 0, 2. Responde a 4, 1, 0, 2, si, si, 2, 1. ECO, Charlie, Yulia, Sierra Uniform, izquierda, rumbo 190, autorizado ILS Sul, pista 21. Izquierda, rumbo 190, para já, o que é que, a única coisa que vai acontecer é que ao passar aqui a zona do ENA, ele vai mandar para outro controlador aéreo, é isso? Vale, este é o que é que está acrerto. Viento calma, pista 28, autorizado a despegar en el aire, circuito izquierda. ILS Sul, 2, 1, 0, 1, 0. Ora bem, previsão pateránea, este momento, deixa eu ver aqui... O Kf6 recebeu nesse caso no ar, direto em novembro para proceder como solicitado 6.30 o TCL, ou seja, 7.30 hora local, provavelmente uns minutos mais tarde Porque eles daqui não têm em conta o facto que eu vou fazer o mesmo E se 2.15 identificado a nível 2.30, suba a final 2.70, embarazas PANET 2 DELS ZULU, 3.2 esquerda Pois subimos a nível de volo final 2.70, e se 2.15... Madrid controle com Charlie 1.2, seria possível enunciar o descenso? Com Charlie Romeo 2, lhe chamo, que descomozco se siga Victoria Viera Ok 4.80 para que os taberneros... Com Charlie Romeo 2, autorizados Bilbao 1 Charlie, EELS ZULU pista 0.4, quando listo baje o nível de volo 7.0, transição Miguel de volo 7.0, e me podia repetir a llegada, por favor? Domingo 1 Charlie Copiado Domingo 1 Charlie... Vamos confirmar como é que está o vento aqui no Porto Se continuamos atamente No Porto aqui temos vento de Norte A famosa Nortada Na verdade não é vento de Norte, desde aqui vento variável 2 nós Portanto há pouquíssimo vento, está há pouquíssimo vento no Porto hoje Bastantes nuvens, Braking a 2.500 pés, ou seja, temos um céu com bastantes nuvens A 18 graus de temperatura Vamos a ver se o jogo também detecta isso, às vezes o jogo não é perfeito em relação... A 18 graus de temperatura 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 Basicamente temos Braking, quer dizer... Vamos ver se vocês conseguem ver aqui É céu com bastantes nuvens, mas com algumas abertas A 2.500 pés E, SST quer dizer, Scattered Ou seja, há 1.400 pés Pues Charlie, com que o Xe cruce com o MS aprobado Acredirá-lo, não é o mesmo? Também nos diz isto aqui. Se 4K1, 400, os pouco de calça, 1500. Este site é muito bom para estas coisas. Madri control, Catari 3718. Catari 3718, Madri. Sim, mire, nós temos a 1 full 1 no ordenador de Avorlo para sair pela 04. Poderíamos sair pela 1 Bravo, 1 Wissett. Foi só pedir, temos controle em Portugal agora. Catari 3718, esperem para amplo na 1 Bravo para a 04. Só vamos ter controle aérea em Portugal. Acosto muito. Pois, cambiamos a la 1 Bravo, gracias. Vai ser serviço completo. É voo completo, serviço completo. Mas este vai ser o meu voo de vida maior de sempre. Já vai em... Por causa daquela partida que demorou muito tempo, 58 minutos. Ai, meu Deus. Ainda vamos ver a mais meia horinha, pelo menos até ao aporte. Portanto, vai ser um voo assim grande. Madri control, buenas noches. Volintes 174, a nivel de vuelo 210. Nos encontramos a 10 millas de Roxer, con usted. Volintes 174, Madri identificado 210. Suba a nivel de vuelo final 320, directo Gospi. Volintes 174. Madri control, buenas tardes. Escuchemos. Caramba, que está aumentando a Cuevos Rook. Jajaja. Nivel de vuelo 075. Y respondiendo en 3737. Sereco Romero Charly, Madrid, muy buenas. E... Puede manterse la escucha para información de tránsito. Repito. Repita. Mantenha a la escuta. A próxima la informação de trenxito. Y nada, podemos passar então aqui parazelf, monta entre as chadas. R devagar o R9, R9, Victor, Victor. R9, Victor, Victor. Ataxia a tua discrecia, Welcome to Santiago. Unicom, understand a discreciação. Thank you, R9, R9, Victor, Victor, Muito obrigado, muito obrigado, boa noite, tchau Temos controle portuguesa, estamos espetando todos Esse é o outro motivo aqui Seria dan a mal repetir para ir 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 Um auto-estima para ir para o banco para ir 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 para O principal vale restaurador Passamos então aqui os Taverneiros aqui, qual é que é? Porto é 114.1, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Madri, muito bom, é a Iberia 1.706 em ascenso a nível de voo 300 com você. Fui a trocar para usar o mar ali no 2, depois o Porto ali no... Último está fingeado, mando, repita indicativo, desligado, Iberia 1.706 identificado a nível 1.40, directo domingo, esperen domingo 1, Quebec, ILS Azul, pista 3.0. Directo domingo, esperamos domingo 1, Quebec, ILS Azul, pista 3.0, Iberia 1.706, muito obrigado. Vamos aqui na zona centro-norte de Espanha. Cochadarley e Romeo 2, podem volar directo... ...borde Victoria, Víctor Romeo Alfa. Espectacular, aqui em frente ao... ...in direcção ao sol, em direcção ao Porto de Sol de Oeste. Directo Victoria, Víctor Romeo Alfa. ...pociam a visto a él, com ele. Sempre... ...se entende um breve, vai passando... Alpine 334, calla Madrid, 133755, bye-bye. 133.755 por Alpine 334 ...muchas gracias, buenas noticias, bye-bye. Oh, calma... Autorizado de esperança, sim, se queira a lei, deve ser dito, pero... Matic Control, buenas noches, Alpine 334, flight level 370 inbound, I'm out of UR. Alpine 334, buenas noches, please, new Squawk 1502. Squawk 1502, Alpine 334. Alpine 334, now you are on radar contact, from present position, flight direct to Adoro. Direct Adoro, Alpine 334, muchas gracias. Mandou-me directamente para a fronteira, o homem quer-me ver de longe de Espanha. Estes nomes, vocês podem perceber que, muitas vezes, tem a ver com o próprio CIP. Por exemplo, Adoro, provavelmente tem a ver com o Douro. Outros, deixa-me ver se vejo assim um bastante óbvio também. Por exemplo, aqui, a perto do Porto, temos aqui o ponto Zende. E esta foz, eu que reconheço, esta é a foz do Rio Cava, portanto, está exposente. Portanto, é fácil, algumas coisas... Alfiana, por exemplo, esta é Alfiana, provavelmente. Mais alguns. Famal, Famalicão, provavelmente. Portanto, dá para perceber alguns, o nome tem a ver com o CIP. Cambio, por favor, com Madrid 135, decimal 7, bom vuelo, chao. Passamos a Madrid, em 135, decimal 7, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0. Sim senhora, mandou-me direto para o Adoro. E depois vou contactar o control de Lisboa. Assim que estiver a passar a fronteira. Ele vai-me mandar contactar a Lisboa, a 130, 900. e pouco depois de passar à fronteira vou pedir autorização para descer ele vai ter que me dar o Arrival no porto o Star, o Standard Instrumento Arrival em princípio vai ser o Wing Kit 6 Charlie vamos a ver se ele vai me dar essa ou vai me dar outra mas eu espero que me dê essa é possível que me dê o 6 Bravo talvez porque o 6 Charlie eu estou a ver aqui a carta é possível que só exista há pouco tempo e ele pode me dar o Bravo mas eu assumo que é o Charlie vamos a ver, espero que seja essa aproximação que ele me dê também não há muitas mais por esta direção também pode ser que ele me dê a pista 17 em vez da pista 35 como o vento neste momento está variável ele pode dizer-me que é para ir para a pista 17 525, contacto, renda, despegue, continua a cienso nível 2 em princípio vai me dar a 35 eu espero que dê que eu quero fazer a 35 que é também a aproximação mais interessante do Porto é a aproximação que passa por cima do Porto a 17, seria de norte para sul é menos interessante porque não passa por cima da cidade do Porto e também é por L.I.S. o L.I.S. 525, liberando nível 1.2.0 pode volar directo a Crisa liberando 1.2.0 volaremos directo a Crisa a L.I.S. 525, gracias esperamos que o controleiro continue até chegar ao Porto para já tudo ok no Porto eu vou fazer aqui uma brincadeira eu já até vos vou mostrar é que esta pista que está aqui esta taxiway aqui Foxtrot na vida real está fechada em obras porque eles estão a expandir Iberia 5.6.8.1, Madrid ou seja, eu quando sair apesar do L.I.S. 525, aqui à direita eu vou sair aqui para a esquerda para a Alfa 3 que é o que na realidade quando estamos em Madrid na realidade nos vamos fazer agora na vida real porque Foxtrot na vida real agora está em obras Iberia 2.5.6.8, Madrid 2.5.6.8, adelante com barcelona por favor em 1.3.4.6.8, adiós com barcelona em 1.3.4.6.8, Iberia 2.5.6.8, ciao Madrid, bom dia, Arnostrum 0.1 Hotel Uniform with you descending to flight level 250 Arnostrum 0.1 Hotel Uniform Buenas tardes, radar contact 10 minutos vamos passar aqui a fronteira From present position you can fly direct to Asbin and descend to 7000 feet QNH is 1020 Deixem-me só verificar Interessante porque há aqui Direct to Asbin and can you repeat that attitude please? Yeah, you can descend level correction you can descend 7000 feet QNH is 1020 7000 feet QNH 1020 on a Stroud 0.1 Temos aqui outra coisa interessante porque temos aqui outro avião também para aterrar no Porto que vem de Ponta Delgada que vocês podem ver aqui e vai aterrar provavelmente 5 minutos antes de nós vamos a ver ele é Flight Student 2 portanto não tem muita experiência ainda além disso está com o Transponder a 2.000 que eu acho estranho porque ele já devia ter o Transponder com qualquer valor e não sei se terá com dificuldades o piloto se não está habituado mas ele já devia ter outro Transponder porque o Controler já devia ter comunicado com o Controler segurado não sei não sei não faço a mínima ideia é Iberia Express 574 aceitaria intersecção 08 para despegue dá-se não sei não sei não sei não sei então você pode ir para o kes 15 15 Ok, todo o caminho, full of whiskey, to holding point, full of foreign way, 3600. Lá vamos nós, em direcção ao sol do oeste, sol poente. Aqui a lançar as nossas chemtrails. Há quem diga que isto aqui é a malta das teorias de conspiração. Diz que isto é para, como é que se diz, para infunenar as pessoas, ou não sei o que, brainwash. Em cada maluquinho, é sério, as pessoas acreditam em cada coisa. Vamos lá. Algumas nuvens aqui do lado esquerdo, aqui mais para sul. Interessante porque temos nuvens a norte e a sul, e depois aqui, onde a gente estava, temos qualquer nuvem. Volotea 38 Uniford, estamos andando, espacios aéreos. Volotea 38 Uniford Tango, correto, muchas gracias. Cambie com Barcelona, 1, 3, 4, 6, 8. Adiós. 1, 3, 4, 6, 8. Muchísimas gracias por su control. O beautiful. Boa tarde, pasamos. E as 2 a... E as 2 a... Devemos aqui a preparar a escolar exatamente no rário. E as 3 a... E as 2 a... E as 3 a... E as 3 a... E as 2 a... E as 4 a... E as... O espectáculo aqui agora... IC 215, sim, no primeiro confirmo, desde presente, directo a Subin. Um bocadinho o alerançado aqui por causa das notícias. Directo a Subin, IC 215. Até em breve vamos falar com Portugal, contra o Lisboa. Maastricht 183, Madrid. Maastricht 183. Sim, senhor, você está me deixando em meio de espaço, então continuo com Unicom 122, 183, bye-bye. Inicom 283, 183, bye-bye. Ele daqui a uns dois, três minutos vai passar para Lisboa. Traionaire 782, Madrid. Traionaire 782, Madrid. Aqui, eu ouviu uma Renner. Renner 783, go-to-head. Please report over top, topo. Renner 792, can you repeat? Call me again, over topo. We call your... ...at topo, Renner 792. Esse Renner tá a dormir também, porra. Eu estava ali a falar com o homem, parece que está a ter uma soneca. O erro saiu agora mesmo, é aquele avião ali da... que está havido de ponta delgada, com o homem eu tenho medo que seja maçarico. Continua com o transponder a 2000, que acho estranho com o controle aéreo, mas pronto. Pode ser que o controle aéreo lhe tenha dado um... Ele não, por exemplo, está muito abaixo, fino a por cima, ele está à mesma distância do que a do Porto. Ele está ali a 23 mil pés, não sei porquê. Aliás, já está a descer, muito cedo. Claramente este piloto não está assim com alguns problemas, mas pronto, tudo bem, vamos lá. Quero dizer que vamos chegar a primeira do que ele, provavelmente. Portanto, está ótimo, ele não me vai atrapalhar. Vou poder voltar a lutar. Eu vou poder voltar a lutar. Vendo no Porto com uma variável. Tudo ok. Tudo bem. E a luta de porto com uma variável. Final tarde aqui, vamos chegar de noite ao porto, pelo menos no Lusco-Fusco, vamos passar a fronteira em 3 minutos. Iberia Express 3874, please report ready for departure. We are ready for departure, Iberia Express 3874. Iberia 3874, European for take-off, runway 36L, the wind is calm. Iberia Express 3874, European for take-off, runway 36L, Iberia Express 3874. Alpine 334, Madrid. Alpine 334, go ahead Madrid. Switch Lisboa radar 130.9, bye bye. Contacting Lisboa 130.9 Alpine 334, buenas noches, bye bye. Adios. Lisboa control, muito boa tarde, Alpine 334, flight level 370, inbound Adoro. Alpine 334, Lisboa, boa tarde, identified level 370, fly the Inkit 6 Charlie arrival, runway 35. Alpine 334, obrigado. Ok, já me deu aqui a arrival, Inkit 6 Charlie, cara que eu estava à espera. Vamos já preparar aqui. Agora... Isso que eu queria... Airnav 35... E agora... Inkit 6 Charlie... Ah, olha, está aí o outro avião que vem de ponto de delegada, não fala, só... É só por texto, tudo bem. Via Akulu, sim senhora. Está feito. E agora... Tenho só que pôr aqui... Agora... Inco é acima de 11.000. Estou por isto aqui, porque está um bug do jogo. Tenho que pôr acima de 11.000 aqui. Está. Está feito. Pronto, ele não põe Inco, eu não mudo aqui. Depois, tenho este bug estúpido aterrar no porto que eu vou ter que resolver. Vamos lá ver se consigo fazer isso. Vamos tratar isso rápido, porque a seguir... Agora... Plano... Não vejo se consigo resolver isto. Que é sempre aqui uma confusão, aqui, a chegar ao porto. Estes pontos estão todos trocados aqui, eu não sei... Que raio é que... Como é que há... Espere aí... Deixa eu ver se consigo resolver isto. Que é um bug aqui desta aproximação. Mas eu vou ver se consigo resolver. Por acaso Lisboa também tem um parecido. Mas Faro não tem, não sei porquê. É o Porto e a Lisboa. Agora... 5-4-1... Tirar isto... 5-4-2... Será que assim já se resolve? Não, continua torto. Este 5-4-3 acho que é o tal que dá problemas, mas é... Se olhar os outros não dão e este dá. Já trato disso. Mas é que pensar aqui na aproximação... Começar a descer, não é a aproximação. É começar a descer dentro em breve. Já vou tratar disso. Deixa-me só... Aliás... Acho que sei como é que vou fazer isto. Ora... Este bug irrita-me. Ora aí a R-Nave 35... Kit 6 Charlie... Via Akulu... Tá... Já vou tratar do resto, porque para já tenho que pedir para começar a descer dentro em breve. Então não quero estar aqui a... Não quero estar aqui a distrair. Olha, agora ficou direito. Ao bocado estava todo torto. Não sei que raia é que eu fiz, mas esperem lá. Ele agora... Ah... Porque ele agora meteu-me... Pois... Espera aí... Acho que ele agora está-me a voar direto. E eu não era bem isto que eu queria. Porque depois do Akulu... Quero... Deixa eu ver aqui... Akulu... A seguir... Quero PEG 541... Está assim um bocadinho às três pancadas... Não gosto muito... Mas pronto... Tem que ser... Ali... Ok... Vamos a pedir para descer... Alpine 334... Requestion descent... Alpine 334... Descent level 110... Fight level 110... Alpine 334... Vamos lá começar a descer... Que é agora que eu tenho que começar... E vamos embora... Olha, pô... Eu estava com esta luz ligada... Até agora e me tinha reparado... Eu já desliguei... Também não é que fizesse grande diferença... Mas... Estava aqui com a luz ligada à toa... Está mal... Um pedinho de turbulência aqui... Vamos chegar... Agora... Vamos lá... A seguir então... A seguir ao PR541... É o PR... Eu estou a deixar isto à mão... Porque ele está tudo torto... PR542... Agora... Está... E agora... No PR542... No acolo tenho que estar a 4000 pés... Já está... No 541... Tenho que estar acima de 3000... Agora... Vamos por aqui... No PR541... Mas é tudo à mão... Que chatice... E no 5... 4... 2... Estou a ver aqui pela carta... Que está aqui ao meu lado... Até vou por aqui a carta... Para vocês verem... Vem que eu não estou a mentir... Está... Está aqui... 542... Ou 543... É que eu acho que está a me vulgar... O 542... Tenho que estar a 3000... Portanto... Vou por aqui... 3000... E depois... O próximo... É o que está todo vulgado... Eu vou pô-lo... Mas se eu ver que dá a geneira o tiro... Que é o 543... Agora vem... PR542... Agora vou por aqui... PR543... Vamos lá ver... Se isto está a geneira ou não... Não deu desta vez... Que engraçado... Então está bem... Se não deu... Não deu... Ah não deu... Deu... Olha... Olha para aquilo... O 543 que está a geneira... Pronto... É que eu tenho que tirar... Acontece... Agora 543... Clear... Tá... Pronto... Agora também já percebi... Que há lá o problema aqui no porto... Ótimo... Pronto... Agora está bom... É o 543 que estava mal... E agora assim... Está tudo ok... Vamos lá... Agora... Vou por aqui a carta de aproximação... Vai... Assim que chegar ao ponto em kit... Ele deu uma alteração para os 11 mil pés... Assim que chegar ao ponto em kit... Eu dei aqui a carta novamente... Vamos lá... Com o raio da luz ligado o tempo todo... Mas também não é que tenha atrapalhado muito... De dia... Não faz grande diferença... Agora de noite é que dá para anotar... Alpine 334... Fly direct Akulu... Expect Approach Runway 35... Direct Akulu... Expecting Runway 35... Alpine 334... Vamos lá... Direto para o Akulu... Ou seja... Basicamente... Mandou-me direto para o Akulu... Em vez de me pôr aqui... A fazer aproximação... Então está tudo ok... Nesse caso... Bem... Nesse caso é fácil... Porque eu no Akulu... Tenho que estar... A 4000 pés... Ou seja... Eu sincronizo isto aqui... E ele diz-me... O meu raio de descida... Diz aqui que tem que ser a 21 85... Eu estou a descer a... A 23... É... Eu quero dar a solda... Vou descer até um bocadinho mais rápido agora... Descer aqui a 25... Porque eu não quero descer... Aquele raio o tempo todo... Principalmente quando tiver que descer a velocidade... Etc... O sol aqui a pôr-se... Em território nacional... Estamos neste momento... A sobrevoar... Bom... É que estamos... Deixa eu cá olhar para aqui... Estamos a... Sul de Mirandela... Estamos a Mirandela... Agora aqui a norte de nós... Dá para ver muito bem... Vamos apanhar aqui mais ou menos o Rio Douro... A nossa frente... Onde vai ser bem interessante até... Este... Pelo menos menos isso... Agora... Eu estou é curioso de ver... Quem é que vai chegar primeiro... Mas definitivamente... Vou ser eu... Porque ele já está muito lento... Ele já está muito baixo... E muito lento... Espera aí... Eu estou a 28 mil... Ele está a 7 mil já... Ou seja... Ele está muito lento... Diz aqui que vai aterrar às 18 e 39... E a minha ETA... É 18 e 31... Portanto... Isto é o TCE... Que é o meu varo local... É mais uma hora em Portugal... Estamos no horário de verão... 19 e 31... São 7 e meia da tarde... Neste momento em Portugal... Continental... 7 e 20... Para ser mais concreto... In says Take 하는菌... Littsburgh, control... Good evening... Alpine 4Ce9.04... ...iffogahua... Quiet mesmo... Nego! Copa sandy... Alpine... 39... I need glasses... No negócio é o aspira... Ame 4Ce9.04... Lewis Volpe... Atreender, u5... Good evening Sir... Alpine 4Ce9.04... I castle off... A får nenhuma verória... Obviously a vossa... Do..." Fun... Vossa majors... Alpine 4394, clear de Bordeaux via 2px1 Victor Departure, out of runway 28, squawk 4443 Clear to Bordeaux via 2px1 Victor Departure, out of runway 28, squawk 4443, Alpine 4394 Correct Alar 541, leaving my airspace, frequency change approved, 1-2-2, decimal 8, Deus votar, pont vo Como foi, em relação às nuvens, temos aqui as nuvens aqui no Porto, que era o que tínhamos visto no Metar Vamos até pegar aqui no Metar, vamos até pegar aqui no Metar, nem é tarde nem é cedo Agora vamos lá, só espero que os não me crassem o jogo, que às vezes se crassem eu fico maluco se me crassem No princípio não, não há bem de crassem na partida Portanto, daqui a pouco vamos começar a descer com menos rácio, para já estar tudo ok assim Aliás, tudo já começaram a descer aqui com 23 só agora, não precisamos exagerar Ora bem, já tenho a mensagem, já sim senhora Vamos então pegar aqui no Metar Ora, Received Messages, vamos ver se não crascha Não, não craschou, eu não devia fazer isto, porque eu posso ver esta informação Ora bem, vamos lá então por aqui a performance Alpine 4394, push and start a proof facing east QNH1019 Como temos vento variável, o vento vou pôr a piora... Push and start a proof facing east QNH10194 Eu vou pôr o pior possível, vou pôr o pior possível, que é basicamente vento de cauda Portar variável Para 18 graus QNH1022 E é isso, o que mais acaba? Ah, é isso não, preciso de mais coisas Altitude de transição no Porto são 4000 pés E os mínimos aqui por... Ora, os mínimos aqui por... L9V9, categoria C, 530 Vamos lá, continuar aqui a descer Eu quero continuar a descer este rácio assim bem pesado Até basicamente tiver quase uns 10 mil, uns 11 mil pés, que ele me falou Porque caso contrário, não vou conseguir... Depois vou ter que diminuir o rácio Porque o avião não consegue descer assim tão rápido o tempo todo Sem ganhar velocidade, é o que eu quero dizer Tá... Vou... Vou... Ora bem, eu quero basicamente continuar assim até ele, dizer mais ou menos 15 ou 14 Na suta auto Muita turbulência aqui na aproximação, rio Douro aqui em baixo Também de propósito Isto tem muitas nuvens baixas, fantástico Estamos com muitas nuvens baixas aqui na zona do Porto Portanto, isto vai ser uma aterragem bem interessante Aliás, caramba, o Metar até dizia isso mesmo, não era? Breaking a 1.200 pés Realmente é, nuvens a 1.200 pés Nós vamos... Nós só vamos ver a pista quase quase no final Promete esta aterragem Vamos lá, estamos com algum voeiro aqui no Porto Porto não, aqui na região norte de Portugal Não sei se vocês que estão... Que... Que estão... Eu não moro em Portugal como sabem Mas alguém se estiver no norte de Portugal Se está assim na vida real Na zona do litoral norte Na sexta-feira à noite A volta das sete e meia da tarde Não sei se vou lançar o vídeo provavelmente no sábado de manhã ou assim Mas... Está ótimo, vamos lá Portanto, vamos pôr aqui umas cartinhas aqui Estamos já aqui a chegar então aqui Quase ao acudo Onde é que anda o outro avião? Quem é que vai chegar primeiro? Está interessante, acho que vou ser eu, definitivamente Vai mandar a atuação para continuar a descer dentro em breve Espero bem que ele... Dê a permissão para continuar depois dos 11 mil pés Daqui a nada ele vai lá com certeza Dê a permissão para continuar a descer dentro em breve Sim, está na próxima Isolio com 228 via charlie e papai Alpine 14-9-4 Bem, eu espero bem que continue com a minha alteração para continuar a descer, porque não me convém ficar aqui parado, mas ele vai dar com certeza, o controlador era de qualidade, está ótimo, agora basicamente a mancê que eu tenho que descer a 13 para chegar no Akul, que é o que eu queria, não queria descer muito mais. Lisboa Control, a station column. Receive Alpine 1218, do you read? Alpine 1218, read you 5 now, thank you. Thank you. So Alpine is aqui. Lisboa Control, Arnostrum 82, Bravo Juliet, we are ready to descend. Arnostrum 82, Bravo Juliet, descend level 240. Ora bem, vamos ser lançado pelos 150 a nós, para já. Descend level 240, 82, Bravo Juliet. Vou ligar já aqui à aproximação. Alpine 334, flight level 110, requesting further descent. Alpine 334, flight level 110, requesting further descent. Alpine 334, descend 4,000 feet, QNH 1019, high speed approved and appreciated, you are not? High speed approved and appreciated, flight 4000 feet, QNH 1019, Alpine 334. É basicamente espaço, você é o primeiro. Sim, sim, estou a ver o avião a vir de ponta delegada aqui ao meu lado, não tem problema, eu vou tentar ser rápido, obrigado. É basicamente, ele mandou-me despachar para... Conta a Madrid 135, Alceleno. Muito bom, galera. Boa noite, obrigado. Arnostrum 82, Bravo Juliet. Bravo Juliet, é o Madrid Control, sorry. Madrid Control. Correcção, Madrid. Bravo. Arnostrum 82, Bravo Juliet. Obrigado, boa noite. Alpine 334, could you please confirm the QNH at Porto? So, I have on the meta reading for 30 minutes ago, 1022, but you mentioned 1019, I would like some clarification on that. Thank you. My mistake, it's confirmed 1022, sorry. No problem. QNH 1022, Alpine 334, obrigado. Lisboa Control, good evening sir, Sky Global 144. Vamos pôr aqui uns travões, porque vamos ter que descer bem rápido. É uma coisa que não vai correr muito bem. Para ficarmos aos 4M ali no Arcula. Sky Global 144, Lisboa Control, boa tarde, identified. Vou ligar aqui... Isto... Portanto, vocês devem estar a ver numa barulheira em minha máquina de lavar, informal. Boa Control, good evening, Ruizar 4 Lima, Charlie Zulu, Lisboa Airport, request a informe de clear a Milano. We said for Lima, Charlie Zulu, Lisboa Airport, cleared to Milano via 8B4 November departure, out of runway 03, squawk 4475. We said cleared to Milano via 8B4 November, runway 03 and squawk 4475. We said for Lima, Charlie Zulu, Lisboa Airport, cleared to Milano via 8B4 November, runway 03 and squawk 4475. Isto vai ser uma aproximação bem, bem rápida aqui, vamos lá. Sponsessu 174, Lisboa Control. Fly and maintain flight level 400, direct to Patek intersection, Sky Global 144. Vamos ter que dar a sala aqui. Sponsessu 174, there were 2 stations, say again. Vamos ter que dar a sala aqui. Bravo 74, 174, good evening, good night. Good night, Josham. Alpine 334, cleared to approach runway 35, report final. Cleared to R&P runway 35, report one final, Alpine 334, thank you. Okay, 3000 pesca. Alpine 494, runway 28 at only point. Madrid control, frequency 133, decimal 755, at least good afternoon. Okay, desculpa pelo barulho, mas a mesma máquina agora está aqui a bombar rápida. Não sei como é que vou conseguir fazer isto. Sponsessu 174, codec transponder 7000, 17000. Mas isto não vai ser fácil. Vamos ter que descer aqui bem rápido. Okay, sport boat, set with you. Okay, Roger, obrigado. Alpine 4, 394, running point runway 28. Talvez dê, talvez dê, vamos lá. Alpine 4, 394, line up and wait runway 28. Meu Deus, vou ter que descer aqui a minha velocidade. Line up and wait 28, Alpine 494. Vamos ver se consigo. Realmente a máquina decidiu parar. Vamos lá. Talvez que vou conseguir, em princípio não vai. Consessu 174, identificado 2000 pés. Comandante, volta à esquerda. Sobrevoa o aeroporto Faro, que é para eu descolar um avião. Porque na sua rota e posição não posso descolar. Okay. Okay, Roger. Pode mudar o wedding, por favor? Ora bem, 5, 4, 2, tenho que estar nos 3000 pés, está ótimo. Vamos ver, agora está assim, está tranquilo. Vamos lá. Posso desligar aqui também. Consessu 174, esquerda 247. Ótimo. Roger, 276. Obrigado. True zero, 240. 240, ok, obrigado. Alpine 334, fully established, RNP, runway 35. Alpine 334, windcomb, runway 35, cleared land. Cleared land, Alpine 334. Okay, vamos lá então. Wizard for Limachali Zulu, request for pushback and start up. Isto é a mão basicamente. Vamos lá. Wizard for Limachali Zulu, push and start up. Facing north, QNH 1, 0 to 1. Vocês veem ali aquele quadradinho, é o quadradinho do glide slope. Eu vou manter-me. Apesar que ele aqui está-me a descer para começar a descer aqui no 542, mas este... Wizard for Limachali Zulu. Por alguma razão, este não está muito bem aqui. Basicamente, este é o glide slope daqui do jogo. Este é o glide slope oficial. Alpine 334, 2 minutes for departure. Eu devia começar a descer agora, mas não... 2 minutes, Alpine 484. Não... Ainda não tenho o glide slope. Ah, acho que vou mais é começar a descer, que aquilo deve estar torto. Vamos mais a ir embora daqui, que isto está... não está... Não vou confiar naquele glide slope manhoso. Vamos lá. Flaps 2. Flaps 3. Flaps 3. Está correto. Vamos por aqui. Diminuir aqui a velocidade. Para 160. Virem por cima. A versão que eu tenho deste aeroporto, do porto, eu tenho uma versão customizada, mas que lhe falta as papis. Mas pronto. Vamos lá. Definitivamente não devia estar descer tanto. Se calhar devia ter confiado, mas é aqui no glide slope do... Cala-te pá. A verdade não ter glide slope aqui, tem que ser tudo a mão. Vamos embora. Bem, vamos por aqui a velocidade da aproximação. Flaps full. Alpine 4394, ready? Está. Altitude... Estão prontos 6.000. Alpine 4394, wind 210 degrees, com 4 knots. Runway 28, cleared for take off. Runway 28, cleared for take off. Alpine 4394. Bem, vamos lá fazer isto aqui à mão agora. Aperna de aterragem. Vamos embora. É perante a papis, mas pronto. Não tem problema. Vai ser à mão este. Vai ser no olho. A versão que eu tenho realmente não tem papis. Na vida real tem, mas pronto eles... Eu por acaso até fui ver a versão estes dias e o gajo disse que ia fazer update. É a próxima coisa que ele tem que fazer update. Aí está. Ficou uma aproximação bem rápida, mas no final tem que correr mais ou menos bem. Não sei se estamos alto, sei se estamos baixo. É difícil de perceber. Na mesma com o glide slope, aquele quadradinho ali em cima, não faço a mínima ideia mesmo. Concesso 174. Agora, da presente posição, prossegue a linha de costa. Ok. Bravo Sierra de Oscar 174. Possegui a linha de costa. Vamos pôr aqui no... E o exit. E o torto. Ele diz-me aqui que estamos todos para o VOR aqui do Porto. Mas pronto. Não sei se estamos altos, estamos baixos. É muito difícil de perceber. Ó, está. Na vida real eu tinha o VIA NAVE. E fazia este aqui direitinho. Como não tenho VIA NAVE, olha, é assim que vai. Paciência. Pronto. Acho que estou mais ou menos bem em termos de altitude. Não sei se estou alto ou baixo, mas acho que estou mais ou menos bem. com licença. Smeita eicaene agora,ias. Como os pulizes nossos pulizes e aos pulizes? Não sei se está por a próxima. Vai, tenhoi-me. Não sei se não, wanted mà. Mas não sei se, vamos pensar sobre isso. Révendo pessoas. Vamos sair para a esquerda, conforme eu tinha dito, em vez de sair para a direita, e depois vamos ter que fazer, vamos ter que esperar, quando for para o passar de pista, é lá, este break é que não estava à espera, quando for para o passar de pista vamos ter que esperar pelo outro avião que está a atarrar, porque ele não vai estar a atarrar atrás de mim, vai ser interessante isso também, breakzinho, mas não fara mal. Estamos um bocadinho altos, agora sim estamos bem, idle, a passagem bem tranquila aqui, para o passarón, Alpine 4394, identified passing 4000 feet, climb level 330, climb flight level 330, Alpine 4394. Climb 0, não creio que estou aqui à esquerda, conforme eu tinha falado. Alpine 334, Runway vacated at Alpha 3, we're assuming Foxtrot being closed, requesting taxi to the gates. Alpine 334, Roger, that's perfect, e ainda está fechado? Eu creio que sim, a última informação do aeroporto que eu tenho é que está fechada, aqui no Avigraf. Eu vou saber isso na vida real, porque eu vou voar para o Porto na quinta-feira, logo vejo. Olha, então passa, é info. Ok, sim senhora, vou fazer isso. Ora bem, ele mandou-me então aqui para parar aqui no hotel, porque tenho outro avião aterrar aqui, que vem de Ponta Delgada, normal, não é? Tendo que parar aqui, não vai deixar passar, enquanto o outro avião está na final, apesar que se calhar o outro avião está um bocadinho longe, e está meio atrapalhado, e não por cima, pelo que eu estou a ver aqui, o homem está assim meio atrapalhado, vamos a ver se ele se resolve. andar aqui um bocadinho, mais devagar, esta é a Juliet, nós temos que ir para o hotel, que é a próxima. Caramba, está-me aqui a atrapalhar estas coisas todas aqui ao mesmo tempo. Ok, tá, tá, e ligar a APU. Ok, olhar aqui à esquerda então para o hotel. Esperar. Alpine 334, cross runway 35, continue taxi via Charlie, e a stand of your choice. Cross runway 35, taxi via Charlie, stand of my choice. Alpine 334, muito obrigado. Agora está aqui então, tenho que fazer aqui uma pequena curvinha, aqui para a Charlie. E agora tenho que escolher então aqui o meu stand. Qual é que eu vou escolher? Deixa cá ver. Se calhar, o vídeo já está tão grande que vai ser a minha minha em frente. Quero saber. Qual é que é o stand da minha minha em frente aqui da Charlie? Ah, Charlie... Ah, pois mas isto... Dá para ir em frente? Não dá, tenho que virar aqui. Ah, vou virar então, que se lixo. Viro aqui para trás. Porque ir em frente não dá. É corta a cabiga. Ok, vamos por aqui. Vamos para o 538 ali. Ótimo. É o primeiro depois aliá. Aliás, só o EasyJet. Aliás, o EasyJet para, mas é na... Vai parar aqui no 541 já, que é para... Processo 174, reporte Portimão. 541 e acabou-se. Vai já para aqui. Um 541 não, um Sierra 41. Aquilo é um S, não é um 5. Bravo Sierra Oscar 174, reporte Portimão. Os passageiros depois apanha, mas é o... 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 O autocarro para... Para o terminal. Aí, 541. Temos o avião aterrado bem de Ponta Delgada, mas está feito aqui. Alpine 4394, direct 2 picks. Está feito. Direct 2 picks, Alpine 4904. Alpine 334, stand Sierra 41, on blocks and shutting down. Muito obrigado pelo serviço, boa noite e bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana e até breve. Agora vamos lá, mudar aqui para o Unicom e desligar o avião. E terminar o nosso voo. Perfeito. Este vídeo já está gigante. Não temos extra... Ai, temos, temos. External power. Ora, aí está. Desligar aqui as luzes. Desligar aqui isto para os nossos passageiros saírem. Tá, posso desligar a APU também, já que temos external power. Fuel pumps. Desligar. Desligar aqui tudo. E... Está feito, acho eu. Está ótimo. Pronto, meus amigos. Vou terminar este vídeo. Vou só terminar aqui no pack-X também, aqui o nosso voo. E... E... Está feito. Vamos só gravar aqui. Como é que isto ficou? É, levantamos voo um bocadinho atrasados, mas conseguimos ganhar um bocadinho de tempo. Uma hora e 15 de voo. Foi bem rápido até. Um voo muito interessante. É bastante longo aqui o vídeo. Mas... Pronto, acho que valeu a pena. Vocês viram aqui. Houve comunicação o tempo todo. E acho que nesse aspecto foi bastante porreiro. Estamos no Aeroforce Francisco Sácarneiro. Na vida real, conforme eu disse ao controlador, na quinta-feira vou voar para Portugal. Portanto... Vou também saber se aquela taxiway Foxtrot está fechada. Eu creio que sim. Que o outro dia estava a olhar para o Flight Raider. Há dois ou três dias atrás. E... E... E acho que estava a ver os aviões virarem à esquerda. Quando estavam a terrar na pista de 35. E eu ia virar à direita. Mas eu logo saberei. Pronto. Está feito. Pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço a todos. E... Até uma próxima.